Boa noite, boa tarde ou bom dia, a hora que vai ser no vídeo. Visão interna em 500 a Bart, eu tive que fazer outra volta porque eu esqueci de gravar na volta anterior e agora estou gravando para vocês a visão interna. Clementinho de volta aos trabalhos em visão interna. Como vocês notam, é o mesmo painel de 500 a Bart vendido no Brasil com até o manual da pressão do tubo. Conta giro, velocímetro são posições, não digo bem organizadas, mas legível né. É bem estranho isso aqui, é bem estranho, mas note que o cara consegue ver o conta giro literalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o velocímetro também. É bem aquele esquema do Fiat 500. Como eu falei no vídeo desse ano, é a plataforma B da Fiat Omini, que serve ao plano italiano e 85% modificada, simplificada, porque são os custos, a ONU Brasileira, o Palio e a Fiorino Nova também e ao Gran Siena. Note que ele tem uma forte tendência de sair, ele tem uma certa tendência de sair dianteira, mas ainda assim ele é um carro equilibrado no geral. Porque ele é pequenininho, ele é um hot hatch, ele é compacto, então ele consegue fazer os cubos direitinho. Pode ver, traçado como eu falei, Brands hatch no traçado da Indy dos anos 80. Dos anos 80, note que o Clementinho ali trabalha. Câmbio manual de 5 marchas, ok? Câmbio manual de 5 marchas, como modelo vendido no Brasil. Câmbio manual de 5 marchas, como modelo vendido no Brasil. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!